E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dessa vez eu venho trazer aqui pra vocês um novo minigame que eu achei bem da hora. No mesmo servidor onde eu trouxe esses dias atrás aí a festa de minigames e o melhor assassino, galera. Então, se vocês curtirem o minigame, não esqueçam de deixar aquele gostei. Hoje a gente vai jogar o Spliff dos Endermans. Vão ter aí uma batalha entre os Endermans que vai ser bem bacana. Então, sem mais enrolação, vamos pro minigame. Bom galera, então como é que funciona essa batalha de Endermans? Galera, é o seguinte, a gente vai jogar como se a gente fosse um Enderman. Isso é muito bacana. Eu confesso que eu achei esse minigame um pouco fumado. Um pouco doido, mas ele é bem bacaninha. Bom, vocês devem conhecer o Spliff, né galera? Que é basicamente o jogo onde a gente tem que derrubar os nossos inimigos. Acontece que a gente vai ter que derrubar os nossos inimigos utilizando alguns poderes de Endermans. Então é bem bacana, vocês vão ver que a gente vai ter alguns poderzinhos e vai começar. Vamos que vamos. Já tá com som, eu achei que tava sem som, mas já tô ouvindo o teleportar louco dos Endermans. Então é o seguinte, a gente tem o primeiro item que é essa arma. Como vocês podem ver aqui, lança bolinhas e vai basicamente quebrar todos os buracos. Quando a gente termina de usar 20 bolinhas, a gente pode usar o Ender Block. Que basicamente vai meio que transformar uma área 3x3. Ela vai começar a sumir aos poucos e pode servir como uma trap pra matar os outros inimigos. E a gente tem o teleporte do Ender. O que que se a gente usar aqui? Esse olho do Ender? A gente já é teleportado assim como os Endermans teleportam, galera. Então eu achei o minigame bem bacana, apesar de ser um pouquinho maluco. E eu peguei aqui um power up, no caso o Big Shot. Eu não sei direito o que é que faz o Big Shot. Eu acho que os meus tiros tão quebrando bem mais. Nossa, tá quebrando bastante. Vamos matar aqueles caras ali, galera. E quase matei um, cara. Matei, matei. Ai, caraca. Eu caí. Meu Deus. Tem esse daqui, que é o Big Shot que eu peguei. E tem também o Triple Shot. Então a gente joga 3 bolinhas. E é bem bacana também. Nossa, eu preciso teleportar pra algum lugar antes que eu moa. Lá pra cima. Boa. Esse teleporte é bem OP, galera. Vai, mata aquele cara, mata aquele cara, mata aquele cara. É bom a gente sempre tentar meio que economizar um pouco os teleportes. Pra se a gente estiver, assim, quase morrendo. Opa, matei mais um cara. Se a gente estiver quase morrendo, a gente pode se teleportar como um Enderman safado. Bom, ainda tem bastante player vivo. Eu tô vendo que ali tem um Triple Shot. Vamos pegar ele. E vocês vão ver agora que eu vou lançar 3 bolinhas de neve. É bem OP. E eu tô numa posição ruim. Nossa. Eu percebi e deu tempo. Beleza, galera. Beleza. Tinha um Big Shot. Ai, caraca. Nossa. Não. Caraca. Eu consegui sobreviver. Como assim? Como assim? Eu consegui sobreviver, galera. A gente tem Double Jump. Eu não tinha percebido isso. Caraca, que épico. Eu não morri, tipo assim, por muito pouco. Eu tava com um Triple Shot. Olha se a gente consegue matar aquele Enderman safado. Ali, ali, ali. Mata, 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 mata. Quase matamos, galera. Faltou pouco. Acho que ainda tem eu e mais 3. Eu e mais 2. Nossa, aquela hora ali que os caras me derrubaram. Eu dei um Teleporte. Depois dei um Double Jump. Eu fiquei de cara, galera. Sério, agora eu sou fã desse minigame aqui. Gostei. Vamos pra primeira plataforma, que eu acho que aqui a gente tem uma chance um pouquinho melhor. E o cara acabou de se matar. E ali embaixo tem um Triple Shot. Pega os Triple Shot. Boa. Eu tenho que matar mais um cara só, galera. Ele tá ali na frente. Lá na frente. O problema é que a bolinha de neve cai um pouco. Então eu tenho que tomar cuidado. Lá tem um Big Shot. Vamos pra lá. Não! Eu me matei! Será que eu consigo esperar 3 segundos pra usar? Eu fiquei em segundo lugar, galera. Eu tô invisível. Enfim. Parabéns ao Enderman vencedor. Eu vou jogar de novo. E dessa vez eu vou querer ganhar. Beleza, galera. Eu entrei aqui em mais uma partida da batalha louca dos Endermans. Nossa, eu fiquei de cara com o último game. Eu acabei morrendo porque eu tentei pegar o Power Up. Mas eu fiquei em segundo. E já tô bem feliz. Bom, agora a gente já tem um pouco mais de experiência. Dá pra gente fazer uma estratégia bacana. Podemos utilizar o Double Jump pra não morrer. Podemos também utilizar o Teleporte com um pouquinho mais de sabedoria. Pra pegar todos os Power Ups. E aquele terceiro poder que faz um quadrado. É o único que eu não gostei muito. Sei lá. Meio inútil. Até poderia servir pra fazer uma Trap. Mas ele é muito lerdinho e fica colorido. Então não serve muito bem. Beleza. Começou outro game, galera. O importante é ficar de olho nos Power Ups. Porque isso é o que faz a gente vencer. E não abusar dos nossos Teleportes. Tem que usar com sabedoria. Então vamos que vamos. Eu quero ficar de olho. Eu acho que vai nascer. Os Power Ups. Eles têm um lugar certo pra nascer. Tipo, pode nascer acho que no meio. Naqueles pilares lá. E meio que aleatoriamente em todos os locais também. Eu não vou atirar em ninguém por enquanto. Porque eu quero achar Power Ups. Depois eu vou tentar matar alguém. Olha só. Tem uma treta aqui. Mas já fugiram já. Cara, é muito engraçado ver esses Zedder maluco fazendo se matar, galera. Sério. Eu curti bastante esse minigame. Bem criativo realmente. Cadê os Power Ups? Quero Power Ups. Olha o cara lá na frente. Vamos ver se a gente mata ele, galera. Vamos ver se a gente mata ele. Uou, eu acertei ele. Não sei se fui eu que matei ele. Mas os caras estão todos teleportando aqui. Tá uma loucura. Eu tenho que ficar sempre em um local que tenha uma base embaixo, né? Olha aquele cara ali. Vamos ver se a gente consegue derrubar ele. Uou, derrubei, galera. Boa. Nossa, esse aqui foi bonito. Pode falar a verdade, hein? Beleza. Olha o cara ali doidão. Nossa, o que ele tem pra fazer ali, velho? Será que a gente pode usar aquela parada dele no ar? Nossa, que da hora. Agora eu entendi. Pra que serve? Boa, triple shot. Se a gente gastar 20 bolinhas e pegar, então, aquele poderzinho de fazer um quadrado, a gente pode, tipo assim, dar um double jump e depois usar esse quadrado pra ficar, tipo, no ar. O que é bem interessante. Olha só. Vamos usar o triple shot até acabar. O cara não morreu. Ó, eu posso dar um double jump aqui. Ficar na plataforma. Só, tipo, pra eu não me matar, tá ligado? Então vamos gastar todos os tiros logo. Porque é bom que a gente tenha isso. Dá pra gente se salvar, galera. Tipo, a gente tá, assim, caindo. Aí a gente usa essa parada, o poder número 3. Aí fica nessa plataforma e depois dá teleporte em algum local. Oba, tem um big shot aqui. Vou aproveitar esse big shot contra aquele cara ali. Morre, desgraçado. Morre, desgraçado. Uou, ele tava morrendo. Matei. Boa, galera. Boa. E tem um cara aqui embaixo. Use o big shot. Use o big shot e já... Double kill. Double kill. Double kill, galera. Nossa. Esse double kill foi bonito pra caramba, hein? Olha só. Ali na frente tem um triple shot. E aqui na frente tem mais um triple shot. Será que dá pra, tipo, usar o triple shot e mais o big shot? Seria épico, hein? Dá uma acumulada nos poderes. Tá. Pega isso aqui tomando cuidado porque o cara tá me atirando. E agora vamos pra cima deles, galera. Olha a velocidade do Enderman maroto. Eu só tenho que matar mais um cara. Aqui. Ele tá ali na frente. Ele tá bem protegido. E eu não tô tão bem protegido. Mas eu vou atacar, galera. Essa vez eu quero ganhar. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Mete bloquinho na cabeça dele. Eu vou pegar os power ups. Vou aproveitar que eu tô aqui na base principal. E aí eu tenho acesso a todos os power ups. Tipo, tem aqui já o big shot. Já vou mandar... Opa. Ele trocou de local. Ah, não. Ele tá lá ainda. Tem o big shot aqui. Será que se eu usar o big shot junto com o triple shot, será que não dá certo? Aí, caraca. Nossa, eu quase me matei. Meu Deus do céu. Vamos pra lá. Beleza. Ele tá muito camperzinho, galera. Ele tá muito camperzinho. Eu não gosto disso, não. Não gosto disso, não. A gente não tá numa posição muito boa, não. Caraca. Como é que eu vou fazer pra chegar até aquele cara? Tô pensando. Acho que eu vou teleportar pra ele, galera. Sende só. Teleportei. Não! Desgraçado camper, maldito. De novo eu perdi. Não acredito. Não! Beleza, galera. Eu fiquei duas vezes em segundo lugar. Agora eu vou jogar pra vencer, tá ligado? Eu quero vencer a batalha de Enderman porque agora eu já tô treinado e experiente pra batalha. Galera, vamos que vamos tentar vencer de todos esses carinhas loucões, esses Endermans safados. Beleza, aconteceu aqui a transformação. Tá todo mundo já de Enderman. O problema é que os caras ficam ali. E ali é muito bom. É um ótimo lugar pra ficar. Então vamos ver se depois a gente consegue se teleportar pra lá. Mas agora vamos ficar por aqui. Usar nossos tiros pra tentar matar algum cara. Vai, cai, 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 cai. Opa, opa. O negócio é não utilizar o teleporte, galera. Tem que economizar ao máximo esse teleporte. E tentar ir matando alguns carinhas. Eu vou ver se eu já encontro algum power up por aqui. Opa! Quase que eu morri. Quase que eu morri. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Morrendo safado. Teleportou. Droga. Tô numa posição ruim. Deixa eu teleportar aqui pra cima. Ai, caraca. Não dá pra dar porrada no Enderman, não? Maldito. Eu quero um power up, galera. Eu quero um power up porque quando eu pegar um power up eu vou matar todo mundo. Tem muito player ainda, então tem que tomar cuidado. Beleza. Quando nasce o power up, eu acho que aparece no chat. Não tenho certeza. Vamos ficar de olho. Mas ele meio que spawna randomicamente. Não tem um lugar certinho pro power up spawnar. Então a gente tem que ficar realmente de olho ali embaixo, geralmente. Já tem um power up ali. Acho que o pessoal já tá brigando por ele. Já pegaram. Ok, tudo bem. Eu fico de boa esperando. O próximo power up é meu. E aí eu mato todo mundo, galera. Mato todo mundo. Aqui. Não disse que eu ia pegar o próximo power up? Rapaz. Você tava... Ah, pá. Beleza, galera. Agora eu tô com um triple shot. Agora dá pra tentar matar alguns caras. Tipo ali na frente. Aquele maldito ali. Ai, caraca. Ô, sai, bicho. Bicho ruim, bicho ruim. Ai, meu Deus. Eu quase me matei aqui. Tenho ainda mais alguns segundos. Tipo, triple shot. Mete a bomba, mete a bomba. Ai, que... Rapaz. Nossa, meu Deus do céu. Que loucura. Peguei o big shot. Meu Deus. Tô com triple shot e big shot. O que é isso, véi? Nossa, dá pra acumular, galera. Que da hora. Que da hora. Eu ainda tenho big shot por alguns segundos. Nossa, matei o cara. Matei o cara, hein? Matei. Esse aí eu matei, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Olha aqui mais um power up. Triple shot com big shot ao mesmo tempo. Vamos matar o cara lá na frente. Meu Deus. Tem pouco player. Nossa, eu quase me matei. Caraca. Não. Boa. Não, 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 não. Meu Deus. E agora? Não. Caraca, me salvei. Caraca, como que eu consegui ficar vivo, galera? Como que eu consegui ficar vivo? Olha o maldito ali. Vamos subir em algum local. Sobe lá em cima. Não. Não. Caraca, eu matei o cara aqui. Não. 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 Eu preciso de três segundos pra usar o meu. Teleporte. Pra lá. Boa. 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 Nossa. Nossa. Como que eu não morri, galera? Como que eu não morri? Peraí, eu preciso gastar um pouco de tiro pra eu ter a terceira habilidade. E vamos ali pra frente. Tem os poderes ali. Eu não sei onde é que os caras estão. Eu acho que eles estão campeirando, galera. Eu acho que eles estão campeirando por ali. Eu não disse pra vocês se os caras iam ficar campeirando por ali, mano. É o P ali, velho. Não. Calma aí. Calma aí. Sobe. Boa. Tô na posição já um pouquinho melhor. Olha o cara lá na frente. Matei. Matei, matei, matei. Boa. Aqui tem um triple shot. Pega esse triple shot. Boa. Eu matei ou não? Pega esse big shot também. Caraca. Boa. Eu posso agora ficar numa área um pouquinho melhor. Eu tenho que matar mais um cara só, galera. Caraca. Aproveita que eu tenho big shot e triple shot. Mete, mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete tudo. Ah, caraca. Meu Deus. Cadê o cara? Ele teleportou pra algum local. Eu ganhei. Nossa. Eu acho que eu matei o cara. Caraca, galera. Eu ganhei. Eu não tô aparecendo como Enderman. Mas eu ganhei. GG. Foi épico demais. E bom, galera. Espero que vocês tenham gostado da batalha entre os Endermans. Gostei bastante desse minigame. Achei ele bem doidão, bem criativo. Se você gostou também, não esquece de deixar aí um like nesse vídeo. Que assim você me ajuda muito. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Tem uma sala loucona aqui em cima que eu nem tinha visto. Olha que bacana. Enfim, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, galera. Lembrando que tem outro vídeo aí hoje, às 6 horas da tarde. Não percam. Que tá bem bacana. É de aventura no céu. Então eu vou ficando por aqui, galera. E vejo vocês mais tarde. Deixa um like no vídeo que ajuda bastante. Inscreva-se no canal. E... Falou! 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 Obrigado.